E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Na paz? Pra quem não me conhece, eu sou Alessandro Marcelino, saxofonista Estudo a música desde os 6, 7 anos de idade E tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre as barras harmônicas Equilibrium Que está sendo fabricada pelo Rafas Um grande luthier que tem aí uma história já de mais de 20 anos Da sua luthieria e antes disso já era aprendiz ali Já trabalhava muito com o Rui, que era o antigo proprietário da luthieria Que hoje o Rafas é o atual proprietário Então tô aqui pra falar porque ele tá tendo bastante procura Ele me disse de várias partes do país, nacional Porque é realmente uma evolução essa barra harmônica pro saxofone Construída inteiramente em bronze Que atualmente não temos essa barra harmônica construída nesse material E como ele tá fazendo uma pré-venda Às vezes alguém pode ter uma dúvida Pensar mesmo, por estar no Mercado Livre Afinal, eu vou receber essa minha peça? Como que vai ser o processo de entrega? Posso confiar? Porque na internet realmente tem vários golpes Mas tô aqui pra dizer que conheço o trabalho do Rafas pessoalmente há vários anos Ele já consertava, já fazia a manutenção dos instrumentos, do saxofone do meu pai E desde pequenininho eu levo meu instrumento pra lá também Somos grandes parceiros Eu experimentei, sou um dos endorsers dessa nova barra harmônica A minha ainda não soltou o campo com ela Porque o Rafas quer soltar todas as barras harmônicas uma só vez Porque se não solta um pouquinho aqui, um pouquinho ali O pessoal fica lá Porque a Flama recebeu antes, né? Então, todos juntos, todos nós vamos receber juntos, tá? Pode confiar Quem quer fazer a pré-compra aí Que vai estar com valor promocional Que, acho que se eu não me engano, é de 250 reais Tem que confirmar com o valor atual ainda dessa pré-venda que ele tá fazendo Pode confiar, pode ficar tranquilo Que eu, particularmente, eu já vi elas pessoalmente Já estão bem bonitas Já fez o processo de laque nela Já estão fazendo todas as gravações em laser Então, logo menos, todo mundo tá aí com suas barras harmônicas, tá bom? Pode confiar que a compra é segura A entrega é segura e é 100% Rafas, mais de 20 anos, igual eu falei com vocês aí De experiência E de um grande nome que não tem ninguém que tenha algo a falar dele Beleza? Abração, pessoal Logo, logo Vídeo completo aí das explicações E tocando a Equilíbrio pra vocês verem realmente a diferença sonora dela Abração Abração, abraço! Abração, abraço! Abração, abraço!